O prêmio Banco de Cidades Excelentes foi criado para reconhecer as iniciativas mais importantes de vocês, das prefeituras de todo o país. Mais de 40 indicadores de cada município são analisados e geram uma nota final, o IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila. São verificados seis pilares, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e sustentabilidade. A excelência vem do setor público, o setor privado acompanha, é ele que constrói o caminho para a excelência. A plataforma que calcula o IGMA, desenvolvida por meio de inteligência artificial, usa bancos de dados e informações públicas, sendo totalmente confiável. Era um desafio muito maior do que eu tinha imaginado a execução disso. Hoje essa execução é feita com máquinas, com softwares. Então não tem mão humana, não tem jeito de dar um jeitinho. Quem está aqui é porque atingiu os três melhores lugares nas categorias. O que as cidades podem fazer para ganhar pontos é inscrever projetos, quantos quiserem, de iniciativas pioneiras de gestão pública municipal. Tudo pode ser feito pelo site band.com.br barra cidades excelentes. Lá também estão todas as informações do prêmio, incluindo o regulamento. Também são premiadas cidades em outras três categorias, até 30 mil habitantes, até 100 mil e acima de 100 mil. A segunda edição do Bande Cidades Excelentes acontece em setembro, em uma etapa estadual e outra nacional. Mais de 500 cidades devem inscrever projetos neste ano.